O woke é um floral para aquelas pessoas que estão sempre fazendo alguma coisa, são pessoas que são muito ativas, elas gostam muito de ser úteis, então elas estão sempre fazendo, elas estão sempre construindo algo em atividades, elas são pessoas de grande movimento. Mas o problema das pessoas woke em desequilíbrio é que elas têm dificuldade de reconhecer os limites dela, elas estão sempre fazendo e elas estão sempre querendo avançar os seus próprios limites, elas na verdade não ouvem aquilo que o corpo está falando, olha chega, o corpo está cansado, a mente está cansada, vamos parar. O woke em desequilíbrio ele ignora esses avisos do corpo e ele segue, ele quer fazer, é um padrão muito woke. Então assim, as pessoas, por exemplo, que trabalham demais, que são viciadas em trabalho, as orcaholics, que trabalham horas e horas a fio, o que move eles é essa sensação de trabalhar, de ser útil, e isso é maravilhoso, mas quando em equilíbrio, porque a gente precisa respeitar os ritmos da vida, que é o servir, o trabalhar e o descansar, o se nutrir novamente para você se desgastar, né? Para você, na verdade, doar, servir novamente. Então tem que ter, quando a gente quebra esse ritmo, o que acontece? Muito fácil a gente adoecer, porque a gente não está respeitando os limites do corpo. Então as pessoas woke têm essa dificuldade de respeitar os limites do corpo, reconhecer e respeitar os limites do corpo. E o woke, esse floral ajuda muito nessa questão, para a pessoa compreender que está na hora dela descansar, que ela precisa descansar, ela precisa respeitar, né? E esse ritmo. E também são pessoas que não querem pedir ajuda, né? Elas querem dar conta de tudo, são aquelas pessoas que elas chamam as atividades para ela. É um padrão. Às vezes a pessoa, ela se vê cheia de atividades, aí ela muda o cenário e ela constrói novamente essas atividades. Por exemplo, ela está num trabalho e ela está se sentindo muito sobrecarregada no trabalho, aí ela decide trocar de trabalho. Só que ela vai chamar essas responsabilidades de novo e ela vai se ver cheia de trabalho de novo, porque é um padrão dela. Então, por exemplo, aquelas pessoas que não conseguem, por exemplo, se aposentar, que mesmo que não precisem mais trabalhar, já tem uma reserva financeira, já está cansado de trabalhar, mas a pessoa não consegue parar de trabalhar. Ela não consegue parar de ter essa sensação de ser sempre útil, né? Então, é um floral que pode ajudar essas pessoas. É claro que existe um outro contexto, né? Nesse exemplo que eu dei. A pessoa, ela tem que transformar esse olhar, né? Do trabalho, é importante a gente servir. A gente sempre está servindo, mas a gente tem que compreender como que é as diferentes etapas da vida também, né? Qual que é a melhor forma do servir. Então, para as pessoas, elas também... É um floral que está na fórmula dessa pessoa, por exemplo, para ela ressignificar esse servir dela, né? Para reconhecer também a hora de diminuir o ritmo, né? Então, são pessoas que estão sempre ali no campo de batalha, lutando, mesmo cansadas, mesmo doentes. Elas estão sempre ali, tá? Então, é um floral e aí pode gerar aqui o próprio sofrimento, a pessoa pode acabar ficando doente. Então, é um floral que pode ajudar muitas pessoas, né? Para reconhecer os próprios limites, aprender a respeitar os próprios limites e também aprender a delegar tarefas, a pedir ajuda, né? Isso também, o floral ajuda a trazer, né? A desenvolver isso nas pessoas.